Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Gafisa. Eu sou o Flávio Prieto, sou Relação com Investidores e comigo estão os senhores Ian Andrade, CEO da Gafisa Capital, e Guilherme Benevides, CEO da Gafisa Construtora e Incorporadora, para conduzir essa apresentação. Lembrando que no final da apresentação estaremos juntos novamente para a sessão de perguntas e respostas. E antes da gente começar, eu gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e que as perguntas poderão ser feitas por escrito, através do chat. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que as afirmações de administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. A apresentação está na tela de vocês, vocês podem ir passando conforme os assuntos forem sendo tocados. Eu convido agora o senhor Ian para começar a apresentação. Por favor, Ian. Obrigado, Flávio. Obrigado para o nosso call. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo interesse e pelo tempo e atenção de vocês em participar do nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2021. Indo para o próximo slide, vamos para os destaques. o terceiro trimestre, indo para o slide de destaques, o nosso terceiro trimestre de 2021, ele foi marcado principalmente pela superação do nosso guidance de lançamentos. A companhia já está no caminho de retomada, de crescimento, que já é uma realidade, esse crescimento já está capturado pela companhia, nos resultados da companhia, no balanço da companhia, nos financeiros da companhia e esse crescimento agora está colhendo, estamos colhendo os frutos desse crescimento. Então, somado aos lançamentos que fizemos no terceiro trimestre desse ano, mais o que fizemos acumulado no ano todo, nós atingimos 1,7 bilhões de reais de lançamentos, superando o nosso ganho de 1,6 bilhões a 1,7 bilhões. O Glenn Benevides, nosso CEO da incorporadora e construtora, irá elaborar em detalhe os produtos, a qualidade dos produtos que lançamos, a sofisticação, o posicionamento e o valor agregado de cada desses produtos, porque estamos batendo o nosso ganho, não por bater, mas sim com muito critério, seletividade e qualidade de posicionamento dos nossos produtos. Então, estamos batendo o nosso ganho de lançamento dentro dos pilares da nova Gafisa e sem abrir mão da seletividade e de critérios para tomada de decisão. Não estamos batendo o ganho por simplesmente bater uma meta, mas sim a forma como estamos batendo essa meta é muito mais importante, é tão importante quanto o fato de bater essa meta. Nossa performance de vendas, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, apresentamos um aumento de 11% nas vendas. Nossa receita líquida, que é um número contábil, também reflete um aumento de 12%, muito similar ao aumento de vendas na comparação com o terceiro trimestre de 2020. Nosso lucro bruto teve um aumento de 170%, atingimos R$ 66 milhões de lucro bruto, um aumento quase que triplicando o nosso lucro bruto do mesmo trimestre do ano passado. A nossa margem bruta, lembrando, a margem bruta é o indicador mais básico que indica a saúde e a rentabilidade, os resultados dos projetos da companhia, lembrando que uma incorporadora, a Gafisa é uma plataforma imobiliária, mas o seu core business, especialmente sob o ponto de vista de balanço de reconhecimento de receitas e de resultados, é muito basado e calcado, embasado na performance da incorporadora, temos outras redes de negócio, e na incorporadora, o indicador de margem bruta é um indicador que reflete a qualidade dos projetos. Nós estamos trimestralmente sempre subindo a nossa margem, apresentando margens maiores. Isso não é por acaso, e isso acontece porque as novas safras dos novos projetos da nova Gafisa são muito mais qualificadas e apresentam margens melhores do que a safra que estava em reconhecimento de resultados até o ano passado. Então apresentamos nesse trimestre uma margem bruta de 40%. Na sessão financeira, eu explanaria um pouco mais sobre os componentes desse aumento de margem bruta e a perspectiva dessa margem para frente. Em termos de lucro líquido, bottom line, a companhia reconheceu nos últimos nove meses 32 milhões de lucro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, nos nove meses de 2020, a companhia registrou 105 milhões de reais de prejuízo. Então nós tivemos um delta, uma variação na lucratividade da companhia de 140 milhões de reais. Mais um reflexo do trabalho contínuo, da melhoria contínua, não só operacional, mas como os aspectos financeiros estão capturando essa melhor operacional da companhia. E destaque também, que foi um destaque na nossa divulgação de resultados por escrito, no nosso release de resultados, nós estamos no quarto trimestre consecutivo de lucratividade. Numa base de últimos 12 meses, nós temos um lucro lucro líquido acumulado em 12 meses de 62 milhões de reais. O fato, muito importante, pois a companhia não tinha quatro trimestres consecutivos e um ano de lucratividade desde 2015. Então, de fato, o trabalho está refletindo, o trabalho operacional está sendo muito capturado pelos indicadores financeiros. E um destaque de novos negócios, de novas linhas de negócio, a Gavisa Capital, que é um braço de investimentos imobiliários que nós estruturamos na companhia nos últimos 3, 4 meses, mais ou menos, nós já captamos 250 milhões de reais de investidores para os nossos projetos. Eu também irei elaborar um pouco mais sobre essas transações e a qualidade dos investidores e dos projetos que foram alvo desses investimentos. Então, com esses destaques, gostaria de passar a palavra para o Guilherme Benevides, o CEO da nossa Gavisa Construtora e Incorporadora, para aprofundar um pouco mais a questão dos resultados operacionais da companhia. Muito obrigado. Obrigado, Ian. Bem-vindo a todos para o nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2021. É com prazer que eu coloco para vocês que a companhia retoma a sua capacidade de lançar seus projetos no acumulado do ano, já batemos o nosso guidance em mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, onde destaque para esse trimestre mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em lançamentos, pontuando o Flow Nestor Pestano, um projeto de 140 milhões de VGV, o Marajoara Clubhouse, um projeto de 210 milhões de VGV, o Tom Delfim Moreira, que como destaque é um projeto que venceu a barreira dos 100 mil reais ao metro quadrado de venda, um grande destaque no mercado imobiliário nacional. Bem como também o Vinti Sabiá e o Tonino Lamborghini. Destaque também para o Tonino Lamborghini, um projeto que é o primeiro branded building da Gafisa, em parceria com a marca Tonino Lamborghini, reforçando a nossa estratégia como companhia de trazer marcas, se associar a marcas de luxo, lifestyle e design, agregando valor, gerando valor para os nossos projetos. Já indo para o slide 8, no terceiro trimestre nós atingimos vendas brutas de 160 milhões de reais, onde tivemos 12% a mais, como eu já falo, aproximadamente 12% a mais de vendas em relação ao terceiro trimestre de 2020. Tivemos um acumulado nos últimos nove meses de 523 milhões de reais em vendas brutas, 384 milhões de reais em vendas líquidas, um aumento de 133% em relação ao acumulado de nove meses de 2020. Já indo para a direita no slide, a abertura de vendas brutas, tivemos 15% das nossas vendas de imóveis concluídos, 31% de imóveis em construção e 54% de imóveis em lançamento. Partindo para o slide 9, nos últimos 12 meses do acumulado, a Gafisa lançou 1,6 bilhões de reais e contratou mais de 650 milhões de reais em vendas líquidas. Já partindo para o slide 10, falando um pouco do nosso perfil de estoque, nosso estoque fechou no terceiro trimestre de 2021 com aproximadamente 1,5 bilhões de reais, consolidando ainda mais o nosso posicionamento nas duas maiores praças do país, São Paulo e Rio de Janeiro, onde temos hoje 64% do nosso estoque em São Paulo, 29% no Rio de Janeiro e apenas 4% em outras praças. Falando já no slide 11, a Gafisa hoje é pautada pela gestão através da inovação, é um dos pilares de gestão da companhia, a companhia é pautada pela inovação aberta e o reconhecimento desse nosso trabalho foi estar entre as 100 empresas mais inovadoras do país pela pesquisa PwC. Essa pesquisa que, além de ser muito renomada, olha mais de 27 setores em todo o país, de todas as vertentes de negócio, e a Gafisa se posicionou entre as 100 empresas mais inovadoras do país. Também pela Isto É Dinheiro, a Gafisa se posicionou em primeiro lugar no ranking de inovação e qualidade no setor da construção civil, coroando esse pilar de inovação da companhia, coroando esse novo momento da companhia, da gestão da companhia, baseada em dados, informações e inovação. Queria agradecer a todos e voltar a palavra para Ian Andrade, nosso CEO da Gafisa Capital. Obrigado, Ian. Obrigado, Guilherme. Realmente, como eu comentei na abertura, não é só atingir objetivos, mas a forma como esses objetivos estão sendo atingidos é muito contundente e nos motiva ainda mais pela assertividade do que estamos fazendo aqui na companhia. Então, retomamos lançamentos, estamos performando vendas, estamos performando nossas obras, clientes atendidos, e da forma mais contemporânea, pela inovação. Os nossos esforços de inovação são conduzidos pelo grande benefício, juntamente com a área de operações, para realmente sinergizar o que nós estamos fazendo na ponta. O que fazemos na ponta é o que determina o sucesso da companhia. Então, estamos lançando, construindo, vendendo, nossa plataforma de inovação está muito dinamizada, já estamos conseguindo reconhecimentos externos, e dentro desse dinamismo da Gafisa, que se transformou, está se consolidando como uma plataforma imobiliária para viver, morar, investir, conviver, afinal de contas, a Gafisa, ela faz história e cria encontros. Então, dentro dessa visão holística, plataforma da companhia, eu gostaria de dar um destaque para a Gafisa Capital. A Gafisa Capital é um braço que nós criamos na companhia alguns meses atrás, com o propósito de transcender e abrir ao mercado de capitais, ao mercado de investidores, participar dos projetos da Gafisa, dos ativos da Gafisa. Hoje, o mercado, até pouco tempo atrás, o mercado de capitais, o mercado financeiro, ou de investidores, que quisesse investir na Gafisa ou com a Gafisa, estava limitado somente ao ticker da companhia. Então, o GFSA3. Mas nem todo mundo tem um perfil de bolsa. Muitos investidores, especialmente na classe de ativos imobiliários, têm perfil e preferem investir em projetos, em ativos, em imóveis prontos, em imóveis para a renda. Todas essas teses de investimentos que o setor imobiliário proporciona, nós, pela Gafisa Capital, estamos provendo essas alternativas e levando ao mercado, essas alternativas de investimentos para o mercado, para os investidores entrarem direto nos projetos da Gafisa e nos ativos da Gafisa. Num curto espaço de tempo, o que nós conquistamos já nesse curto espaço de tempo da Gafisa Capital? Recapitulando, do ponto de vista tático e objetivo, a Gafisa Capital tem dois objetivos táticos. levantar novos investidores e recursos para novos negócios, fomentando diretamente crescimento, mais uma vez, sem abrir mão de seletividade e critérios para tomar as decisões e reciclar capital investido que, por sua vez, também fomenta outros ciclos de crescimento e de investimento. E nós temos já dois exemplos nesses dois objetivos, tanto o de novos investidores para novos negócios como para investidores para reciclar capital. Então, na frente de novos dinheiros para novos negócios, nós estruturamos duas operações, captamos R$ 100 milhões para aquisição de dois novos terrenos que aviabilizaram mais de R$ 500 milhões de VGV no nosso Land Bank. Estamos falando de localizações premium, bem posicionados, que passaram pelo CRIVO e foram prospectados pela nossa área de operações, pela nossa área de negócios. Então, temos aqui um terreno no Itaim, R$ 170 milhões de VGV no Itaim e R$ 350 milhões de VGV na Chaclaclabim. Um terreno muito ancorado, numa região muito bem posicionada, com liquidez, uma região tradicional com a Chaclaclabim. E o Itaim, dispensa comentários, não preciso nem elaborar, dentro das regiões mais nobres de São Paulo, e a escassez de terreno nessa região é ainda mais latente cada mês que passa, cada trimestre que passa, os terrenos na região como o Itaim ficam ainda mais escassos por várias razões, código de isolamento, competição por terrenos, etc, etc, etc. Então, nós nos posicionarmos em ativos bem qualificados, com capital de investidores, onde a Gafisa, respiro, um dos principais pilares da Gafisa Capital é ter uma visão de longo prazo nos seus investimentos. Então, a Gafisa, como companhia, retém participação desses investimentos. Nós estamos fazendo um mix entre ter o lastro, ter exposição aos projetos e também desenvolver o projeto como no olhar de Fee Business. Então, todos esses projetos, a Gafisa permanece com dois terços a três quartos dos projetos. Os investidores têm o conforto de estarem alinhados com a performance da Gafisa nos projetos. Então, na tese de novos negócios, originamos semelhanagem de investimentos. para dois terrenos. E no lado de reciclagem de capital, nós estruturamos R$ 150 milhões para retornar o capital investido. A Gafisa investiu nesses terrenos, fez todo o trabalho de aprovação, desenvolvimento de produto. Desses quatro terrenos, um já foi lançado, que é o Turino Lamborghini. Então, é uma operação para quatro terrenos. A gente reciclou o capital investido nesses quatro terrenos e um VGV total de R$ 800 milhões de VGV. Temos outras estruturas e um pipeline de estruturas e produtos financeiros que estamos estruturando, levando ao mercado sempre com muito critério e seletividade, trazendo essa tese, essa nossa abordagem de trazer os investidores para os projetos e ativos da Gafisa. Sejam eles de desenvolvimento imobiliário, de inovação, projetos de propriedades, do nosso Brasil de propriedades, investimentos ligados a serviços imobiliários. Então, temos toda uma gama de negócios flutuando na companhia e a Gafisa Capital é um conduíto para o mercado financeiro como um todo ter acesso a essas oportunidades. E nos dá muito, é uma cravação da assertividade do modelo de negócio da Gafisa Capital num curto espaço de tempo, fazer essas operações e também é mais uma validação dos bons fundamentos dos projetos que a Gafisa tem em seu portfólio, seja portfólio de negócios existentes ou negócios em prospecção. Indo agora para a parte de divulgação de resultados no zero trimestre e aprofundando um pouco mais a performance dos resultados financeiros da companhia, no lado da receita, o destaque é um aumento de receita de 100% no acumulado de nove meses. Nós apresentamos receitas acumuladas de nove meses em 2020 de R$ 305 milhões e nos nove meses de 2021, quais R$ 600 milhões? R$ 596 milhões. Um aumento, nós dobramos em nove meses do reconhecimento de receita da companhia, mais uma vez, financials capturando os resultados operacionais da companhia. E no trimestre, como já foi falado, também tivemos um aumento de 12% na comparação trimestral. O lucro bruto também teve um aumento até maior do que o de receita, quer dizer, então, se você tem o lucro bruto aumentou no patamar de 170%, seja na visão trimestral ou na visão nove meses, quer dizer, se você teve um aumento de receita de 100%, um aumento de lucro bruto de 170%, é óbvio que a margem bruta subiu. No próximo slide eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso, sobre a composição dessa margem bruta, que é fundamental, que é nevrálgica para entender o comportamento dos projetos da companhia. E no botonline, o lucro líquido, como falei anteriormente, nós, na comparação nove meses, temos um delta de 140 milhões de reais, partimos de um prejuízo de 105 milhões de reais para um lucro de 32 milhões de reais, e na visão de 12 meses, temos aí quatro trimestres consecutivos de lucros na companhia. Indo para o próximo slide, o slide 16, falando mais sobre esse ponto específico na margem bruta, a margem bruta, nesse trimestre, atingiu o patamar de 40%, na margem bruta ajustada, 45% de margem bruta ajustada, que é onde a gente expurga os efeitos financeiros, as despesas financeiras que estão contabilmente por novas contábeis no custo de produção, no custo de produtos vendidos, no CPV. Essa margem bruta, ela é muito contundente, ela reflete nossos projetos, esse trimestre nós temos um reconhecimento que eu não diria que foi um reconhecimento de receita não recorrente, ele reflete a operação da companhia no trimestre, mas ele, numa base normalizada, essa margem bruta tende a se estabilizar entre 33% e 35%. Por que eu estou fazendo essa ressalva de uma margem normalizada de em torno de 35% de margem bruta ou 33% nessa faixa? Porque nesse trimestre nós tivemos uma concentração de reconhecimento de receita em cima das vendas do Tom Delfim Moreira, que é um projeto com uma margem muito alta, um projeto muito contundente, como o Guilherme falou, é um projeto que rompeu a barreira dos 100 milhões por metro quadrado, apartamentos de 30 milhões de reais, a cobertura de 45, 40 milhões de valor unitário para uma... Nós vendemos duas unidades no trimestre, então o reconhecimento de receita nesse trimestre ele teve um mix de... Foi muito concentrado nesse... Ele foi mais concentrado do que a média histórica nesses projetos, nesses projetos específicos e eu... Bom, não sei se nós vamos replicar para os próximos trimestres essa concentração do mix de reconhecimento desses projetos tão qualificados como o Delfim Moreira, mas a boa notícia é que nós mantemos a nossa tendência de aumento de margem bruta, nós mantemos esse resultado da continuidade das novas safras de projetos que são melhores que as safras anteriores, então, graficamente, isso está muito claro aqui e temos a tendência, nós, a Margem Ref também confirma esses números, nós temos uma visibilidade de margem bruta no mid-30s, 33%, 35% de margem bruta. Indo para o próximo slide, no slide 17, damos o destaque sobre a nossa solidez de balanço. Mais um trimestre a gente mantém o nosso balanço muito saudável, um índice de alavancagem estável, estabilizado, até com uma pequena redução, olhando só as dívidas da Gafisa, excluindo as dívidas da Gafisa Propriedade, são dívidas com uma composição diferente das dívidas da parte de incorporação imobiliária, mas a nossa composição de dívida mantém, essa fotografia que eu estou mostrando, ela tem se mantido nos últimos trimestres constantemente. Qual que é o resumo dessa fotografia? Dívidas, 95% das dívidas da companhia, dívidas financeiras da companhia, lastreadas em projetos ou de incorporação imobiliária que são repagos com repassos e as entregas dos empreendimentos ou lastreadas nos projetos da Gafisa Propriedade, são dívidas de longo prazo que estão encaixadas com o fluxo com a projeção e com a expectativa de fluxo de caixa desses projetos ao longo do tempo, estou falando da propriedade e na incorporadora os projetos, as vidas estão lastreadas nos projetos que estão sendo construídos e que futuramente irão para repasse. Nossa carteira de recebíveis continua num patamar entre 900 milhões e 1 bilhão de reais de recebíveis, então nós temos uma fotografia de um saldo de caixa, liquidez, mais recebíveis contra a dívida, uma fotografia positiva e a composição dessa dívida com baixíssimo risco de refinanciamento ou de repagamento pois ela está atrelada à performance dos projetos. E fechando a nossa visão financeira, da mesma forma que indo para o slide 18, da mesma forma que o lado operacional nós fizemos questão de mostrar essa visão 12 meses por trimestre e na fotografia operacional nós vemos que a companhia de fato a retomada de lançamentos de vendas é uma realidade já estamos aí num patamar de mais de 1 bilhão de reais lançados esse ano somando o que foi lançado ano passado passamos de 2 bilhões de reais de lançamentos vendas performando no lado financeiro nós temos um reconhecimento de receitas nos últimos 12 meses de 1 bilhão e 1 bilhão e 180 bilhões de reais lucro bruto de quase 300 bilhões de reais de lucro bruto e no bot online no lucro líquido nós revertemos a série histórica de prejuízo nós temos um lucro acumulado nos últimos 12 meses de 62 milhões de reais se nós voltarmos a esse mesmo gráfico dois anos antes vamos para 2019 nós estamos falando de um patamar de 400 milhões de reais de prejuízos acumulados numa base 12 meses para trás quer dizer então a companhia saiu de um patamar de 400 milhões de prejuízos de 12 meses para trás em 2019 para um patamar de 60 milhões de lucro um delta muito contundente muito forte e financeiramente reflete toda a performance operacional da companhia então tendo dito isso nós aqui encerramos a parte estrutural da apresentação obviamente estamos à disposição para perguntas e respostas e repito não só pelos respostas nesse fórum mas também nos nossos fóruns interativos por e-mail linkedin todos os nossos canais de RI e a interação nossa com o mercado especialmente com vocês investidores ela é contínua não é nesse call a gente está sempre aberto para dialogar e responder as coisas de vocês tendo dito isso devolvo a palavra para o Flávio conduzir aí o Q&A muito obrigado bom dia a todos novamente a quem não estava aqui no início vamos começar com algumas perguntas a gente recebeu uma pergunta do Carlos Herrera da Condor Insider da Casa de Research ele comenta aqui sobre a sobre a subida na taxa de juros ele quer saber da nossa expectativa com relação ao impacto nas margens da companhia e do setor com relação a alta de juros boa tarde boa pergunta o alta de juros ela tem um efeito na macroeconomia como um todo o setor imobiliário não é diferente disso eu vejo e a gente está sentindo o impacto da subida de juros muito mais na expectativa muito mais na decisão de compra e uma e uma demora maior para fazer a conversão de vendas do que necessariamente na margem em si o Guilherme eu vou passar para o Guilherme articular um pouco melhor o que eu estou falando do seu ponto de vista de comportamento e da performance de vendas eu vejo nos nossos financials resumindo nos nossos financials tem zero impacto de margem de juros aumento de juros porque o nosso financiamento da produção já estava contratado o mercado de financiamento da produção continua líquido nós estamos conseguindo boas taxas boas operações financeiras para financiar a nossa produção o aumento de taxa de juros ele impacta muito mais eu vejo na expectativa e no psicológico dos compradores e do mercado até porque a subida de juros está impactando mais o financiamento do cliente no financiamento imobiliário quando ele compra o imóvel e então a subida de juros está impactando muito mais o comportamento das vendas do que diretamente as nossas demonstrações financeiras ou margem por assim dizer complementando só o que o Ian colocou a nossa tese de atuar no mercado de alta renda de média alta e alta renda ela é muito assertiva nesse momento de taxa de juros mais alta a gente vê uma procura muito grande pelos nossos projetos principalmente pelos projetos da nova safra projetos muito bem colocados muito bem localizados com design com qualidade com tecnologia diferenciados da micro região dos concorrentes da micro região então a gente continua tendo uma forte alta na procura pelos nossos imóveis uma preocupação óbvia do comprador na decisão de compra ou seja ele demora um pouco mais para decidir mas a gente continua tendo uma alta procura pelos nossos imóveis e a gente vem se demonstrando muito assertiva na estratégia de trabalhar no médio alto e alta renda com produtos muito qualificados o Carlos o Carlos mandou uma outra pergunta ele comenta que como a gente já superou o guidance de lançamento ele pergunta se a companhia planeja pisar no freio para novos lançamentos e empreendimentos no cenário macro obrigado pela pergunta novamente na verdade a gente tem hoje a capacidade a companhia hoje tem a capacidade de manter esse guidance de continuar lançando a gente já vem falando isso hoje a nossa capacidade de lançamento é de continuar no ritmo de lançamentos entre um bi e meio a dois bi ano podendo até aumentar esse número óbvio que a gente vai com prudência com responsabilidade colocar os projetos no mercado mas a gente tem toda a capacidade para isso e para continuar crescendo a companhia a pergunta do Pedro Lobato do Bradesco BDI que comenta sobre os distratos que esse trimestre teve efetivamente um valor fora da curva ele pergunta se esses tratos são referentes a unidades vendidas no ciclo passado pergunta sim esses distratos são referentes ao ciclo passado ao legado a gente limpou algumas vendas que realmente vieram do passado que a gente herdou na nova gestão e a gente vê nos nossos empreendimentos do nosso ciclo de gestão do nosso novo ciclo baixíssimo índice de distrato então sim é referente ao ciclo passado para complementar a resposta do Guilherme o sim são distratos da safra anterior mas já estou antecipando uma sub-pergunta porque agora e não vocês não viram isso a companhia não fez a diretoria não fez uma apuração da carteira de recebíveis sim fizemos sim nosso goal and concern nossa atividade core é sempre fazer esses exercícios de limpeza de carteira acontece que muitos desses empreendimentos que estavam em obra eles estão aproximando a sua entrega e tem empreendimento específico que é o Parque Maia o Move Parque Maia que é um empreendimento que agora está sendo chamada para vistorias a obra está entregue o habito está sendo emitido então a medida que esses empreendimentos do passado estão sendo entregues e aproximando na data de entrega você chama os clientes para virem é normal nesses projetos não muito qualificados ter um repique de destratos você tem um aumento de destratos nesses produtos não muito qualificados então só para contextualizar que o timing desse aumento de destratos da safra anterior ela está num contexto de esses empreendimentos estarem sendo entregues e clientes sendo chamados para fazer vistorias e aí chega entre aspas a hora da verdade é só complementando o que eu falo tem que colocar o Move Parque Maia é um projeto que a gente já tirou a Bits e que é um volume grande de unidades do projeto do legado da companhia e que como ele está realmente já com a obra entregue a gente fazendo agora as vistorias a gente tem esse esse volume maior de destrato pontualmente nesse projeto pergunta do Eder investidor acionista da companhia comenta sobre o desconto nas ações da Gafisa ele pergunta o que falta para reverter essa é uma excelente pergunta vou dar uma visão uma resposta pessoal porque quando a gente fala de mercado e comportamentos de mercado de capitais é uma bola de cristal cada um tem as suas percepções e até teorias de psicologias de investidor de investimento toda uma área acadêmica para isso minha percepção é que o setor como um todo está sendo descontado então você tem os nossos pares não só a Gafisa o setor como um todo está sendo precificado para baixo pelo mercado de capitais pela bolsa da expectativa dos investidores e infelizmente a retomada da Gafisa esse reposicionamento da Gafisa que é uma realidade operacional em resultados ela está acontecendo concomitante com uma piora de expectativas e uma aversão a risco do todo então torna o desafio da reprecificação da companhia ainda maior então eu sou um otimista por natureza trabalho nas minhas convicções e controlo o que consigo controlar o que eu consigo controlar e nós como diretoria da Gafisa fazer um bom trabalho continuar nos fundamentos uma visão de longo prazo comunicar a todos e ao mercado constantemente o que estamos fazendo de forma transparente e quando o sentimento a temperatura geral é uma melhorada eu tendo a acreditar que o nosso desconto relativo aos pares tende a diminuir numa virada de expectativas do mercado como um todo e uma diminuição da aversão a risco mas eu acho que a gente teve um azar de que todo esse processo de turnaround reposicionamento retomada de crescimento da companhia que é uma realidade que já está captada nos resultados operacionais e financeiros está acontecendo com o comitante dentro de um contexto de um aumento de aversão de um aumento da aversão a risco do mercado como um todo é uma pena mas nós vamos persistir no caminho que estamos indo uma outra pergunta aqui do Pedro Lobato do BBI ele comenta sobre a pressão de custos e ele pergunta para a gente sobre a projeção de margem qual que é a nossa expectativa para a dinâmica da margem da companhia e com relação também a expectativa de evolução dos canteiros de obra eu vou falar um pouquinho da margem e aí obviamente o Guilherme disserta sobre as questões mais operacionais do que está por trás da margem mas como eu falei anteriormente no call a nossa expectativa é de manutenção de margem seja pelo perfil dos produtos que nós temos seja pela nossa política e disciplina de precificação das unidades e tabelas de negócios e a rotina de controle e monitoramento de resultados isso no top lá na parte de receitas na parte de custos nós temos aqui uma célula interna própria de não só de suprimentos e de suprimentos de compras né procurement mas também de produção e projetos então nós temos o domínio total dos nossos custos e temos uma disciplina plena religiosa e muito firme na precificação das nossas unidades não só no lançamento mas recorrentemente mensalmente nós analisamos produto a produto como é que ele está performando e qual preço que ele está sendo vendido é só para complementar a resposta do Ian a Gafisa viveu um momento onde a maioria das suas obras de projetos do legado já estavam praticamente com as contratações todas feitas e com uma evolução de obra bem grande em relação ao andamento físico então a gente não teve uma pressão de custos nessas entregas nessas últimas entregas não tiveram uma pressão nem surpresa já nos empreendimentos novos a gente já orçou no preço adequado já pensando nesse aumento de custo e de novo essa tese dos nossos novos produtos estarem localizados em pontos muito especiais de São Paulo e Rio de Janeiro onde você eventualmente ainda consegue reprecificar esse projeto para você manter a margem se você tiver pressão de custo também é muito assertivo então são duas pontas uma a gente tem um controle muito rígido de projetos desde o início dos projetos dos empreendimentos até toda a precificação orçamento das obras e reorçamento todos os meses a gente faz reorçamento de todas as nossas obras para estar na ponta com os custos além disso a gente tem todos os indicadores na área de suprimentos e todas as parcerias estratégicas com grandes players de insumos que faz com que a gente tenha um conforto em seguir com os nossos preços e na ponta para o consumidor final a gente está falando de projetos de alto valor agregado em regiões nobres que nos últimos 12 meses só valorizaram e tem tendência de continuar se valorizando pela escassez de terrenos escassez de projetos do nível que a Gafisa vem colocando no mercado vamos mais uma aqui o Pedro da VBI ele pergunta qual deve ser o posicionamento em termos de endividamento no meio ambiente mais competitivo e de incertezas do ponto de vista macro o nosso endividamento ele é como eu posicionei durante a apresentação nosso endividamento ele está diretamente ligado com relação um para um 100% relacionado com o nosso volume de projetos então a gente não tem dívida corporativa a gente tem um capitalzinho de giro ali mínimo então o nosso endividamento ele vai se comportar de acordo com os nossos lançamentos com o nosso volume de negócios fora isso não há nenhuma nenhuma no horizonte não vejo nenhum susto nenhuma nada que vai tirar a gente desse filho de ter endividamento bem calcado lastreado empresas de incorporação que estão lançados em construção e na propriedade ativos de boa qualidade bem adquiridos e no momento da aquisição a gente sempre faz a nossa estrutura de capital por projeto na propriedade muito bem equalizado com boas taxas longo prazo em linha com ativos desse perfil de longo prazo a última aqui pelo menos por enquanto Rafael investidor acionista da companhia ele pergunta quais são os principais desafios que vocês enxergam pra Gafisa no final do ano uma vez que o guidance de lançamentos foi batido e também fala sobre taxa de juros que está aumentado bastante acho que o principal desafio nosso é continuar forte nas vendas da companhia de continuar com a nossa estratégia de ganhar valor ganhar preço nos projetos aumentar nossas margens e o equilíbrio entre gerar valor ganhar valor nos projetos e conseguir ter um bom volume de vendas então a gente continua com uma estratégia muito forte junto ao corpo de vendas junto a todos os nossos pontos de captação de clientes junto a toda a jornada do cliente pra que a gente consiga converter essa jornada em venda esse é o nosso maior desafio até o final do ano e a gente continua muito forte nessa estratégia E no lado financeiro o nosso maior desafio eu vou fazer uma referência a pergunta que foi feita aqui no Q&A da apresentação quer dizer diminuir o nosso desconto quer dizer seja o nosso desconto versus os pares seja o nosso desconto do setor quer dizer então é é um desafio que não é só para o fim do ano é um desafio que é constante que é uma obsessão não só da companhia mas minha pessoalmente de continuar spreading the word comunicando o que nós estamos fazendo mostrando os resultados para a gente para a Gafisa ter a sua reprecificação no mercado e que a precificação dela reflita a qualidade e a saúde saúde financeira da companhia e a qualidade dos seus ativos e seus projetos esse é o desafio não só para o fim do ano mas ato contínuo mas eu 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 reforço aqui se for para deixar uma forma mais simples do lado operacional vendas 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 do lado financeiro mercado capitais mercado de capitais comunicar e mesmo nesse cenário de aversão a risco posicionar a companhia para catalisar a reprecificação dela no mercado a última aqui do Rafael Chai acionista ele pergunta sobre expectativas de alguma de transações de M&A como no passado foram circuladas se existe alguma coisa na companhia o M&A é sempre uma um tema muito estratégico para nós como já falamos no passado a gente dedica o mesmo homem hora para fazer crescimento orgânico como o crescimento via M&A mas pela natureza do assunto nós não podemos falar em maiores detalhes sobre transações que estão em andamento mas sim nós sempre temos o olho no M&A e temos algumas coisas sim no radar sim mas não não podemos entrar no detalhe das transações tendo dito isso da mesma forma que não abrimos mão de seletividade e critérios para tomar decisão para novos negócios orgânicos como terrenos nós também não abrimos mão dessa mesma disciplina dessa mesma metodologia para o crescimento do VM&A dessa forma eu convido o Ian Andrade a fazer os comentários finais o Guilherme Benevich também para a gente encerrar essa apresentação de resultados bom eu queria de mais uma vez agradecer a presença de todos alguns algo que me ocorreu que agora que eu fiquei muito feliz quando eu li uma manchete do jornal uma das manchetes do jornal hoje que São Paulo registrou zero mortes por Covid na última semana ou ontem então um cenário muito diferente da mesma forma que a Gafisa se transformou nos últimos meses a gente também está vendo uma transformação no sistema da pandemia eu lembro fazendo divulgações de resultados lá no começo de 2020 num clima totalmente diferente do que está agora em termos de saúde em termos de expectativas e confiança das pessoas e eu vejo isso com muita satisfação com muita felicidade os índices de mortalidade caindo a pandemia mais controlada então além de falar um pouco da companhia gostaria de desejar a todos saúde que fiquem bem e que esse período de crítico da pandemia nos tenha deixado lições pessoais e profissionais que nos levem a um patamar elevado de consciência empresarial pessoal e do todo a companhia está aí estamos performando estamos buscando nossos resultados financeiramente e operacionalmente estamos buscando crescimento temos várias unidades de negócios super dinamizadas temos atletas de corporação imobiliária que vai bem obrigado com seus ganhos atingidos temos a Gafisa Propriedades que já nasceu fazendo transações interessantes temos a Gafisa Propriedades com seu portfólio de mais de 100 mil metros quadrados de área privativa temos a Gafisa ViverBank que é nossa plataforma de serviços digitais serviços de clientes que também já é uma realidade reconhecimentos de inovação reconhecimentos de inovação de fontes com muita credibilidade e totalmente independentes como a PwC também com muito dinamismo e positividade que nós a diretora da Gafisa e a administração como um todo não só os diretores mas os acionistas de referência o conselho de administração estamos conduzindo a Gafisa e os negócios da Gafisa com muita positividade com muita crença no fundamento da companhia do setor imobiliário Guilherme obrigado obrigado Ian eu queria também estender o comentário do Ian a gente ficar muito contente do controle da pandemia dos números estarem realmente sendo controlados das pessoas poderem estar convivendo estarem nas ruas estarem consumindo estarem enfim tendo um nível de morte bem menor do que no passado recente e dizer também que a nossa tese continua muito firme de longo prazo de trazer resultados para os nossos acionistas de agregar valor para a companhia de atuar na alta renda a gente continua com bases muito sólidas de gestão baseado em metas e resultados estendemos parabéns a toda a companhia pela transformação através da inovação a cultura da inovação enraizada na Gafisa não é à toa que a gente recebeu esse prêmio dessa pesquisa da PwC e eu como gestor um dos gestores da companhia ficou muito contente da gente poder estar transformando a Gafisa através da inovação esse é o futuro de qualquer companhia hoje as companhias mais valorizadas do mundo são companhias inovadoras são companhias que a inovação está de dentro para fora então a Gafisa está trilhando esse caminho da inovação e sempre faltada em gerar valor e gerar resultados para os seus acionistas a longo prazo agradecer o interesse de todos o nosso call e dizer que a gente está sempre à disposição todos os gestores da Gafisa sempre à disposição de todos vocês investidores quem se relaciona com o mercado quem tiver interesse na companhia a gente está sempre à disposição para mostrar toda a companhia para vocês para poder estar sempre de forma clara e transparente mostrando nossos objetivos em crescer de forma sustentável e gerar valor para o nosso acionista obrigado pessoal essa forma a gente encerra a conferência de resultados da Gafisa no terceiro trimestre de 2021 obrigado bom dia tchau 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 tchau